Diretamente é, restante Love Fuck Madruga propícia pra sacar a nave na rua Sempre ando desposonando da pano perrado De Prada Milano mirando as bebê da rua Gatona pode vir que hoje o bolso tá forrado Jogado, na pé de uma milha que comprei do outro lado Vivo na loucura agora que tô milionado Dinheiro na caba, tem até um pouco enterrado É o bondido anonimato Minha coleção de carro é só nos melhores amigos Colecionando casa, cara em cada condomínio Assombra na macana, o toque tá o Joãozinho É a tropa do sigilo Vários bico querendo saber o que nós tem, o que nós faz Mas fica a dúvida Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Deixa vim, se envolve sabendo que a madruga é louca e nós é mais louca ainda Enfim, dois tragos na massa e a maldita pousadona se aproximou de mim Bateu papo, veio de viagem, chegou hoje em São Paulo Quer conhecer meu lado maloca Viu minha foto no Instagram Desfilando de macan, comentou, feita e me nota Sei que a vida não é só flores Mas se existir dores, deixa o tempo mostrar Que se pra você eu fosse Um cara infiel, mas te faço gozar Vou de dois escape que é baile na quebrada E o foguete sempre foi a atração E se ela avistar que é nóis no toque Joga a cara de deboche pra chamar minha atenção Pura lupa, maloqueiro bem conceituado Elas querem suar com a tropa do sigilo é vapo Nós é artista, mas nós vem dos outros lados Contando dinheiro de placo Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Casco, letra, silhueta, dá-lhe enfeita, começou a jogar Cá, minha meia, cortando com uma onda pro ar Cá, pura, feita pelos neque, é pros bico escutar E entender que onde nós tá, eles não podem colar Minha caminhada foi louca e eu já trampei na boca Já vende balinha pras madame no busão Me revoltei, dei trabalho pra professor Depois que errei que eu entendi que não era bom Minha tropa é foda, nunca paro Pico, não entendi nada Como é que pode o maloqueiro tá com a plata? Taca fogo e mete marcha, manda descegar Quem patrocina hoje a firma milionário Que filho, drumbeco maloqueiro que era a mesma brisa Trampava logo cedo e domingo abrigir Pagode, sertanejo é o que ele mais ouvir E olha só que brisa Que filho, do nada esse parceiro começou tá vindo Com sonho de buscar e de mudar de vida Ninguém acreditava que ele alcançaria E olha só que filho Quatro vidro baixo chutando é nós que voa Folha tem de placa e na madruga nós a sobra S, A, C, M, D que torna elas mais loucas Nós levando uma mesmo com quem se incomoda Na pista, na tarde a milhão Fumaçando do bom, não tem preocupação Gastando de montão Perguntar quem elas quer acompanhar Nós fez giramudão, corre sem condição De tarde a milhão, tocou no torpedão Deixa os maloca voar Elas querem se envolver com quem tem Vai além, te faz bem Sabe que é os cara do dinheiro Nunca achou alguém tão além Dos que vem e que tem O bolso forte cheio de dinheiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Só na caixa e mete em marcha Firmar milionária, touchando as cavalho e contando a bagaça É nóis que tá no toque, teu nome é te loco Cê sabe os bigode que fala Investimento no presente pra garantir o futuro Cansado de andar duro, fiz graduação no CT Procedimento no start, nóis leva tudo Sigilo e macha no mundo, tacando fogo no Passou na tela, previsão é chuva de dinheiro O baque do sete janela, confirma que é nóis Sete lugar, tanque de guerra, as putas sentem o cheiro Os cinco estrelas ambulante é o terror dos boy Manda fechar a casa de massagem Porque a tropa do sigilo tá encostando o puto no dor Passa da cara os bigode, machuca E pras puta que joga suja é o bonde dos lava tudo A São Padre é povinha, as conquista que gera assunto Coleção de cilindrados, maico da zona leste O cartão preto, canta Mike, o carro chefe Quem quiser fazer dinheiro, pega pá e cava o cheque Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Esperando que você tenha acabado anteriores de recusos Que coleciona imóvel, amém, as conquista gurístas